Atenção, mais de 100 famílias compraram lotes na região ali de Perus, na Zona Oeste, né? Depois eles descobriram que o terreno é da Prefeitura. Você acredita nisso? Algumas casas que estavam sendo construídas foram demolidas. O sonho da casa própria, refletido no rosto de uma centena de famílias. Um terreno com mais de 400 mil metros de extensão, loteado em espaços de 125 metros quadrados. Para eles, agora seria possível morar no paraíso, por valores a partir de 70 mil reais. Eu ia fazer uma casa muito bacana, estava com a planta já pronta, já prontinha já. Pessoas que investiram tudo o que tinham conquistado em uma vida inteira. Eu venho batalhando muito tempo para conseguir o imóvel. O dinheiro que eu tinha aplicado era para... usei tudo. A surpresa para quem já estava construindo no terreno foi quando as equipes da Prefeitura Regional de Perus visitaram o local. Casas foram destruídas, porque segundo a Prefeitura Regional, o terreno é municipal. Ele teria sido invadido, loteado e vendido clandestinamente. E por isso a justiça foi acionada para desfazer os lotes. Segundo os denunciantes, quem vendeu os lotes foi o dono desta casa, que fica em frente ao terreno. Eles falaram que o terreno estava tudo certo, mostrou toda a documentação. Tudo, o termo de posse, documento do terreno, a gente foi atrás da Prefeitura. Dona Edna mostra a documentação. Comprou a posse do lote em maio do ano passado e também investiu tudo o que tinha. Ela construiu a casa até a primeira laje, mas hoje encontrou só o entulho. Vendi duas propriedades minhas para poder estar comprando aqui. Suzana, de 38 anos, foi uma das vítimas dessa negociação. Vendeu um carro para dar a entrada e pagou mais 10 parcelas. Um prejuízo de mais de 40 mil reais. Fora o material e a construção da casa, que agora está no chão. O prejuízo total hoje que eu tenho, se eu for pôr na ponta do lápis, para passar de 100 mil reais. O advogado do homem, que vendeu a posse dos lotes, afirma que o cliente não agiu de má fé, porque ele tenta na justiça o direito de posse, por morar no local há 50 anos. Ele tem sim um processo em andamento e esse processo, na verdade, a esperança é que finalizando ele tenha realmente essa posse. E uma outra vertente também, havendo essa posse, ele pode restituir o dinheiro da desapropriação da prefeitura e com esse dinheiro também a possibilidade de se restituir as famílias. Agora as vítimas sentem dificuldade até para acessar o lugar. Diariamente, uma viatura da polícia ambiental faz ronda para evitar novas construções. Essas famílias se juntaram para entrar na justiça em um processo coletivo pelo crime de estelionato. É com garra, a gente vai tentar conseguir reaver pelo menos alguma coisa. Jorge Wilson, especialista em direito do consumidor, alerta sobre os cuidados na hora de comprar um terreno. Verificando junto à prefeitura, se bate com a pessoa que está te vendendo, você tem uma segurança muito maior. Porém, ainda não é o suficiente. É importante que você vá junto ao cartório e solicite todas as certidões para saber se existe dívida referente a este terreno e se também existe qualquer problema em relação ao proprietário deste terreno. O especialista também fala sobre as chances das vítimas conseguirem esse dinheiro de volta. Essa pessoa, para ela poder ressarcir esses clientes que ela vendeu, ela tem que ter propriedade, tem que ter bens, tem que ter recurso para fazer a devolução do valor. Então, o primeiro caminho é o boletim de ocorrência e passar para a polícia judiciária para que eles façam a investigação. Olha, o vendedor de uma casa, de um terreno, ele tem que te apresentar várias certidões. Então, peça a elas. Tem dúvidas de quais as certidões? Procura uma imobiliária, eles vão te orientar. Mas cuidado para não cair num golpe, tá? Então, vamos lá.